Ok, vamos falar de estratégias em jogos. Sabemos que sempre existe uma melhor maneira de jogar, caso você realmente esteja interessado em vencer. Em games competitivos, por exemplo, sempre existem personagens que acabam se tornando populares por serem considerados melhores. Os mais fortes, os mais apelões. E caso você resolva jogar usando avatares que são diferentes desses, é possível que acabe levando uma bronca dos seus próprios colegas de time, como se você tivesse desafiado a uma deles ao escolher o personagem exótico. Mas não viemos falar de estratégias apelonas nesse vídeo, até porque já fizemos alguns vídeos assim. Hoje vamos falar de estratégias bizarras em jogos que, por mais estranhas que pareçam, funcionam. E jogadores provavelmente não as usam porque envolve eles fazerem coisas bem hilárias ou funcionam por razões estranhas. Hoje você vai aprender que quando se joga, existe o jeito certo, o jeito errado e o jeito bizarro. Que é quase uma mistura entre o jeito errado e o jeito certo com a reviravolta que sempre é bizarro. Você já ouviu falar de speedrunners? Se não, saiba que eles são jogadores que após terminarem um game pela primeira vez, voltam a jogar várias outras vezes, só que tentam terminar o game na menor velocidade possível, até usando glitz se necessário. O resultado final sempre é que eles conseguem gravar gameplays perfeitos, em que executam cada ação perfeitamente e em uma velocidade incrível. Como se fosse um Sonic ou um Mercúrio jogando um game. Para speedrunners, cada coisinha que aumenta a velocidade do seu personagem é uma vantagem imensa. E no jogo Skyrim, existe uma característica das raças do jogo que nunca é dita no game, que beneficia speedrunners e talvez você também, se quiser ir mais rápido no game. Skyrim é um jogo de RPG com várias raças de personagens e todas elas possuem características físicas diferentes, incluindo alturas. Acontece que o sistema de física do jogo usa como referência para a movimentação o tamanho dos personagens, o que faz sentido. Se o personagem é mais alto, suas pernas são mais longas, seus passos são mais abertos e, portanto, ele anda mais rápido. E no jogo, existe uma raça de personagens que você pode escolher, chamadas de Elfos Altos. Tenta adivinhar por que são chamados com este nome. É porque eles têm o privilégio de poder olhar todo mundo de cima para baixo. E por causa desse princípio da física do jogo, os Elfos Altos, que são mais altos, são um pouquinho mais rápidos que os outros NPCs humanos e Elfos do game. E é por este motivo que speedrunners sempre jogam com Elfos Altos o Skyrim. Talvez. A diferença seja difícil de perceber. Mas a influência da altura dos personagens na velocidade fica mais evidente se você abrir o console do jogo na versão de PC e digitar player.setscale 0.1. Isso vai fazer você ficar minúsculo, além do fato de que agora é bem mais fácil para você roubar coisas de lojas. Já que é mais fácil se esconder atrás de móveis neste tamanho. O que vai deixar os NPCs paranoicos na presença de você, o pequenino ladrão. Junto com isso, sua velocidade de corrida será tão lenta que demorará bastante para você percorrer poucas distâncias com uma escada. De qualquer forma, pode parecer loucura. Mas existem jogadores que jogam como Elfos Altos. Não porque eles têm habilidades mágicas superiores, mas porque Skyrim, diferente de outros jogos, possui uma engenharia de física bem peculiar. Team Fortress 2 é um jogo de classes que possui vários personagens únicos. E um deles é o Spy, o especialista em infiltração e eliminação. Qualquer jogador veterano sabe que o grande poder do Spy não vem da capacidade dele de dar golpes nas costas que dão mil de dano. Ou o dom de fingir ser qualquer jogador da partida, nem sua capacidade de ficar invisível. E muito menos, fingir sua morte e destruir máquinas com aparelhos elétricos em questão de segundos. A verdadeira e maior fonte de poder, que sintetiza tudo o que o Spy pode fazer, é a capacidade que ele possui para se esconder dentro de uma caixinha fingindo ser o Snake do jogo Metal Gear Solid. Todo mundo que jogou Metal Gear Solid sabe que nos games dessa série, é possível você se camuflar em alguns níveis, se escondendo dentro de uma caixa e facilmente passando despercebido pelos NPCs. Mas falando sério, se você realmente espera vencer partidas e enganar jogadores usando essa caixa, é bom ficar esperando. Sabe, às vezes é possível enganar jogadores que não prestam atenção no cenário, mas no geral, andar por aí em uma caixinha vai ser bem diferente do jogo Metal Gear Solid. É um saco, mas jogadores humanos foram programados para serem muito inteligentes quando eles querem. Fato interessante até, os robôs do jogo são capazes de também reconhecer você quando está na caixa, então nem eles são enganados. Essa animação de caixa aparentemente não tem função prática, mas talvez tudo o que precisamos é encontrar alguém dentro do jogo Team Fortress 2, cuja inteligência não seja muito grande. E olha só, não precisamos olhar muito longe, conheça as sentinelas. Essas gracinhas são construções feitas pelo engenheiro, que possuem uma inteligência artificial que se resume a ficar tranquilamente olhando de um lado para o outro, ou atirar furiosamente balas e foguetes para qualquer inimigo que entre no seu campo de visão, e então voltar para a tranquilidade. Essas máquinas possuem vários pontos fracos que jogadores inteligentes podem explorar, e a caixa do Spy é capaz de abusar de uma dessas fraquezas. Acontece que a mira da sentinela usa como base a barriga dos personagens, então quando você atira ela sempre mira na linha perto da cintura. Isso permite a essa máquina acertar com bastante frequência. Mas, quando o Spy está na caixa, o personagem fica em uma posição que sua caixa de colisão permanece mais baixa que a altura que a sentinela tira, até mais baixo em relação à altura de qualquer personagem que poderia estar agachado. E o resultado disso, ao permanecer na frente de uma sentinela com uma caixa, você vai desviar de mais balas que o Neo do filme Matrix. Então, parece ser uma maneira bem divertida de trollar engenheiros como Spy na próxima vez que você jogar. Entretanto, se você estiver pensando em abrir o Team Fortress 2 e tentar essa estratégia, saiba que, infelizmente, a Valve lançou uma atualização que consertou esse suposto glitch. 47, o protagonista da série de jogos, Hitman, possui uma profissão que eu não sei se poderia dizer em um vídeo, sem afetar a avaliação dele. Então, vamos só dizer que ele ganha dinheiro por tirar a vida de pessoas. E é o profissional nessa área mais bem sucedido que existe, porque ele é imprevisível. Por exemplo, quem esperaria ser derrubado por um Papai Noel com o pé de cabra? Natalito. Certamente não esse sujeito. Uma das maiores diversões desse game é você descobrir formas diferentes de derrubar seus alvos. O jogo dá várias oportunidades. Cabe a você explorar os objetos do cenário e abusar das rotinas do seu alvo para vir com maneiras criativas de jogar. Um ótimo exemplo disso acontece no Hitman 2. E eu estou falando do Hitman 2 lançado em 2018, não do Hitman 2 lançado em 2002. Até porque ter esses dois jogos na biblioteca da Steam, sem dúvida, é confuso. No Hitman 2, há o Ancinho, um objeto que pode ser encontrado no cenário, perto de jardins de zonas domésticas. Uma pessoa normal vê esse objeto como algo simples para varrer folhas. Por outro lado, uma máquina eliminadora careca criada em laboratório e treinada há anos, como 47, olha para isso e vê a máquina perfeita para derrubar alvos. Acontece que se você colocar os Ancinhos no caminho de NPCs, eles irão pisar neles. O cabo irá virar e bater na cara deles, e os mesmos cairão inconscientes. Daí você pode roubar as roupas deles, guardá-las em containers e essas coisas. Sem falar que os guardas irão ficar achando suspeito, e magicamente saberão que você é o responsável pelo que aconteceu, dizendo, alguém claramente colocou esse Ancinho aqui com intenções maliciosas, e precisamos encontrar essa mente criminosa imediatamente. Às vezes eu acho que 47 nem é tão bom no seu trabalho, o que acontece é que os NPCs são meio buzo. Final Fantasy XV é um jogo de RPG que apesar de focar em combate e história, tem vários elementos alternativos que desempenham um papel secundário no jogo, que tem certa importância para a experiência geral do título, já que enquanto não estiver lutando, você provavelmente estará andando por aí tirando fotos, pescando ou interagindo com pássaros gigantes fofinhos. Esses elementos alternativos são sem dúvida encantadores e memoráveis, como por exemplo, veja Ignis. Esse personagem é um dos seguidores que te acompanham durante todo o game, e um aspecto do gameplay e personalidade desse personagem é que culinária é a praia dele. Toda vez que você acampar, poderá fazer ele cozinhar alguma coisa. Apesar de parecer bobeira, você pode utilizar essa habilidade secundária para ter várias vantagens nas lutas. Cada comida dá bônus especiais, que podem, por exemplo, fazer sua equipe inteira ser imune a veneno ou efeitos negativos, a um custo bem baixo. Mas fora dos acampamentos, o aspecto cozinheiro desse personagem é bem presente. Se ele fosse um amigo, ele seria aquele cara que você poderia levar para o McDonald's, e o mesmo aprenderia a fazer um Big Mac em casa, nos mínimos detalhes. Principalmente porque o tempo todo, Ignis vai estar aprendendo receitas novas. Cada vez que você coletar um ingrediente, um livro de receitas, ou simplesmente fazer algo aleatório, vai haver uma chance de Ignis descobrir uma receita nova. E ele sempre vai anunciar sua descoberta para todos em alto e bom som. Mas como esse jogo conta com várias receitas novas para Ignis descobrir, isso significa que você vai ouvir dezenas de vezes. Não é surpresa que esse personagem ganhou o status de meme. E os desenvolvedores levaram em consideração isso quando fizeram as DLCs exclusivas, contando a história do ponto de vista dos seus seguidores. Para a DLC Episódio Ignis, eles deram ao personagem uma habilidade muito engraçada que você pode utilizar sempre que o controla. Quando você joga controlando Ignis, você tem acesso a um grupo de habilidades que só podem ser usadas quando uma barra está carregada. Uma dessas habilidades é a Receita Rápida, que só pode ser aceitada durante lutas. Assim que sua barra está carregada no máximo, se você ativar a Receita Rápida, Ignis vai parar de lutar no meio da batalha com todos os inimigos e foguetes ao redor, instalar os dedos, magicamente montar um kit de cozinha portátil e começar a cozinhar como se estivesse em casa numa tranquila manhã de domingo. Cortando legumes, fritando coisas, bebendo café e admirando uma faca de cozinha. Não se preocupe com o dano, porque enquanto a animação acontecer, você estará invencível. É engraçado porque o tempo para quando você faz isso. Eu não sei se Ignis tem o poder de parar o tempo ou ele consegue cozinhar tão rápido que parece que o tempo ficou parado. Isso sim é fast food. É fácil você pensar que essa habilidade não faz nada e existe só para ser engraçada. Até porque existe no jogo outros exemplos disso. Prompito, outro seguidor que você pode controlar. Literalmente pode gastar pontos de combate para tirar uma selfie de si mesmo que não faz absolutamente nada. Quer dizer, é legal. Você pode ver a foto dele depois. Mas não é útil. Enquanto que essa habilidade de Ignis é útil sim. E pode ser até um P se você tiver sorte. Acontece que ela é como se fosse uma aposta. Mesmo sendo um cozinheiro veterano, Ignis pode cozinhar muito mal por alguma razão de vez em quando. Então funciona assim. Você ganha vantagens e desvantagens depois que cozinhar. Porque em teoria, Ignis cozinha e depois come os pratos antes de voltar a lutar. Para saber quais são as vantagens que ganhou cada vez que usa essa habilidade, veja a animação que ele executa no final. Se Ignis fez esse sinal de comemoração, quer dizer que você foi bem. Sua barra de habilidades vai crescer mais rápido. O que significa que você vai ter mais acesso a habilidades alternativas do personagem. Isso permite também que você possa arremessar adagas mágicas com mais frequência. Se ele balançar a cabeça de maneira negativa, significa que você falhou um pouco. Talvez Ignis queimou a comida, sei lá. Assim sua recompensa é exatamente o oposto. Agora sua barra de habilidades cresce mais devagar e você dá menos dano. Se no final da animação, Ignis cair de joelho, então quer dizer que você foi muito mal. A barra das suas habilidades vai cair pra zero e não irá crescer até o feito passar, sem falar que você vai ficar envenenado. Tipo, o que raios ele fez com a comida para ser capaz de envenenar ele? Agora, se Ignis mostrar o prato no final da animação, significa que você ganhou temporariamente o modo invencível. Ignis vai ficar imune a dano, não pode ser atordoado, sua barra de habilidades vai subir sozinha, o que permite que não só você tenha mais opções de ataque, como não pode ser parado, nem ferido por nada e ainda assim você vai causar mais dano usando seus ataques normais. Quem diria que cozinhar no meio da batalha seria uma boa ideia? Ou seja, essa habilidade é uma aposta. O resultado compensa os efeitos negativos que você pode ganhar. E meu nome é Sa e gostaria de dizer oi a todos que estão em este vídeo. Abraço!